A minha oração igual ao meu Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo A minha oração igual ao meu Todos vocês, a gente também pode fazer uma ginástica de casinha, né? Ficando de pé, vamos ficar de pé? Vamos dar uma expressão Muito bonito para a gente estar, né? Continuando as nossas orações E agora, vocês gostaram da adoração? A gente poderia ter passado a tarde toda, entendeu? Com Jesus no nosso meio Mas nós não podemos Porque nós temos mais uma expressão igualdade O nosso irmão de arco-lídeo Para estar aqui conosco Ele veio trazer também uma palavra para a gente Então, vamos receber o diálogo Boa tarde a todos Boa tarde a todas Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, Senhor É uma alegria É uma alegria Estar junto Com os membros do Consolado de Oração É um movimento que Deve cito Eu aprendi A ter essa espiritualidade É uma paróquia de origem É uma paróquia de maçórdia do livro No Riojaú Sauda a todos E é o ex-entro E sempre gosto de falar aqui Essa devoção do Consolado Nasceu lá Com as meninas, né? Que a gente fala Saudosa Dona Hilda Silvia Talim Dona Maria Dona Lídia Maria das Graças E agora Estando na paróquia de São Sebastião e Chácara E também na paróquia São Geraldo de Fugueiras A gente tem trabalhado constantemente para que Ali o pessoal de Chácara E o pessoal de Fugueiras também Que essa devoção, essa oração pelo Papa A devoção salarial do coração se espalhe Para essa região que nós estamos E o convidado é para a gente poder fazer uma reflexão Um momento de espiritualidade Mas um momento também para a gente refletir Com o tema postulado Mensageiro do Evangelho E nós vamos conversar aqui com a sua Bíblia Pode abrir na Mateus, capítulo 28, versículo 16 Para iniciarmos então Essa nossa reflexão nessa tarde de hoje Vamos marcar também o tempo E a gente vai passar do tempo Amém? O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Os onze discípulos foram para Galileia Para a montanha que Jesus lhe tinha designado Quando viram, adoraram Entretanto, alguns hesitavam ainda Mas Jesus aproximou-se e lhes disse Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra Ide, pois, e ensinai a todas as nações Batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinai a observar tudo o que eu vos prescrevi Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo Palavra da salvação Amados irmãos, amadas irmãs Para refletirmos sobre esse tema Essa primeira parte que nós ouvimos Quando Jesus reuniu os seus discípulos E eles estavam ali E o adoraram O que nós estávamos fazendo aqui antes? Adorando ao? Senhor E agora Nós vamos Refletir sobre as palavras Desse Jesus Desse nosso Senhor Que tem um coração nosso Humilde E quer nos ensinar O tema propósito para hoje É apostolado Mensageiro do Evangelho Para que essa reflexão entre e permaneça No nosso coração Vamos novamente lá de pé E nós vamos Cantar Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminá Vem Espírito Santo Vem Vem Iluminá Vem Podemos assentar? Para iniciarmos então Essa nossa reflexão Eu fiz aqui algumas perguntas Dentro do tema proposto Apostolado Mensageiro do Evangelho E nós vamos trabalhar Nessas perguntas Qual o significado Do apóstolo? O que é o apóstolo? Na concepção da Bíblia? Qual é o papel Dos apóstolos? Existem Apóstolos Na nossa atualidade? O que é o apostolado? E o que é O Evangelho? A partir dessas dúvidas Que ficam Na nossa mente Nós vamos Decretir primeiro O significado Do apóstolo Apóstolo É uma pessoa Que foi Comissionada Ou isto é Ela foi enviada Por alguém A palavra apóstolo Ela vai traduzir Ela vem traduzida Do grego Apóstolos Apóstolos Que significa O livrinho Que a gente tem Todo mês Que livrinho é esse Que a gente usa Mensageiro Mas significa Mensageiro Ou Enviado O grego então Apóstolos Deriva do verbo Apóstolém Que significa Enviar Remeter E tem um sentido Muito específico Quando nós Enviamos Algo Nós enviamos Um propósito Particular Quando nós vamos Nos correnhos Poucas pessoas Agora vai nos Correios Mas vamos Pegar por aí Quando nós Vamos No correio Nós colocamos Uma carta Para ela poder Chegar Alguém Ela tem Que ter um Destinatário E geralmente No verso Da carta Tem um Remeter Ou seja Uma pessoa Está enviando Para o Destinatário E ali dentro O que nós Encaminhamos Uma Mensagem Se for um pacote Nós estamos Encaminhando Talvez Um presente Talvez Uma mercadoria Que aquela pessoa Está esperando Que vai fazer Algo Na vida dela Ou Um aparelho Que ela está Guardando Para utilizar No seu dia a dia Ou um remédio Para lidar De saúde Então Hoje Nos dias Atuais Nós recebemos Um mensagem Através Do nosso Celular Mas é necessário Que alguém Remeta Para que alguém Possa Receber Olha só Que importância Se a gente ficar Olhando Para a palavra Apóstolo A gente vai Dando o significado Da nossa vida Isso é o aspecto Teológico Isso é o aspecto De Deus O que significa A palavra Apóstolo Representa Aquele Que o Envia E é investido Na autoridade Portal Nós não ouvimos Aqui no evangelho De Mateus Fala Aqui toda autoridade Me foi dada Por Deus Somos servos Sobre A terra Então Sobre esse Sobre esse Aspecto Teológico Esse aspecto De Deus Esse poder Está em Jesus Cristo Ele tem toda A autoridade E ele foi investido Para tal Dessa forma Ele vai Representar A personalidade E a influência De seu mandatário Que é Deus Nós estamos Saudando aqui De Jesus Então Deus Enviou Jesus Para nos dar Uma Mensagem Uma mensagem De que? De salvação Uma boa notícia Uma mensagem De cura Uma mensagem De acolhimento Conforme nós podemos Vê lá em Marcos Capítulo 3 Versículo 13 Lucas 6 12 Né? E Jesus Chama Ele não fica Apenas Com ele Nesse Mandato Ele ali Quando está Diante dos apóstolos Ele transfere Esse mandato De mensageiro Para outros Apóstolos Né? Ele envia Todas as nações Aos quatro Pantos da terra E ele fala Iti Anunciai Evangelho Evangelho Significa o que? Significa Boa Nova Às vezes A gente Dentro da celebração Nosso dia a dia As músicas Nos falam E nos trazem Mensagens Profundas E às vezes Nós não percebemos Essas mensagens Que nós Rezamos No dia a dia Olha só Quando nós Eu convido todos Mais uma vez Para a gente ficar de pé Para a gente não Fazer ginástica Senta Levanta Nós vamos cantar agora Porque nós vamos observar O que é que essa música Está fazendo para nós Porque a gente canta Quase todo dia Mas ela passa assim Praticamente Automaticamente Na nossa vida E é essa Que tem a ver Com essa Passagem de Mateus Vai falar O Evangelho Quem? Jesus Cristo Aleluia Sua palavra Sua palavra é Alimento O que? Da vida O que é que nós temos que fazer? Glória a Ti Senhor Toda graça E o O que é que nós temos que fazer? Glória a Ti Senhor Toda graça E o Agora a segunda parte Nós estamos recebendo A mensagem Aleluia Ouviremos O que é que nós temos que fazer? Aleluia O que é que nós temos que fazer? E o que é que nós temos que fazer? E o que é que os discípulos Disseram a Jesus Nos dizem E vai nos dizendo Todos os dias Então o Evangelho Então o Evangelho é a boa nova Jesus ali então No Evangelho Nessa passagem Antes de ver os céus Ele está enviando Os discípulos Para anunciar O bom novo E nós Temos que dar graças a Deus Por essa mensagem E também queremos fazer o que? A Enunciar novamente Essa mensagem Tem uma outra Que fala então Sobre os apóstolos E sobre aqueles Que recebem essa mensagem E a Passa novamente Seria como se fosse O carteiro Que leva Aquela mensagem Ou O aparelho Que faz com que a mensagem Chegue ao seu destinatário E as vezes a gente canta Acha somente A linha melódica unida Mas não refletimos Que é essa outra Música De acalmação do Evangelho Como o São Belo Os pés do mensageiro Que anuncia Que é uma paz Como o São Belo Os pés do mensageiro Que anuncia O Senhor Por que? Ele 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 O Senhor Ele 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 reina prenei e Senhor quando sentaram, então naquele momento Jesus chamou já havia chamado antes doze e naquele momento eles estavam com os onze Ele deu poder para expulsar demônios para curar em toda espécie de enfermidade E para levar a palavra de Deus Então o apóstolo Ele é O mensageiro De Jesus E Jesus Ele é o mensageiro de Deus E aí nós fazemos então uma outra pergunta Qual seria então O significado De apóstolo na Bíblia Esse que nós Acabamos de ouvir É o apóstolo do ponto de vista Teológico, do ponto de vista De Deus Alguém aqui já viu falar Na Septuagenda Ou Septuagenda Que nome Complicado é esse já É a tradução Greca do Antigo Testamento Hebraico A Bíblia dos Judeus Utiliza A palavra Apóstolos Para traduzir Do hebraico A palavra Shalá E seus termos Derivados Que também Significa Enviar Mas tem um outro Significado Mais profundo Que substitui a palavra De enviar Que é a palavra Mandar Então quando Jesus Lá em Mateus Ele faz o que? Ele dá uma ordem Para os seus discípulos Ele manda Que seus discípulos Evangelizem Ele leva E leva a boa nova A todas As criaturas Nos quatro cantos Da terra Então é uma ordem De Jesus É um mandato De Jesus Então o apóstolo Ele é Aquele que foi Mandado Por Jesus Para anunciar O seu evangelho Para anunciar A sua boa Nova Já no novo testamento Esse mesmo Termo grego Ele aparece Mais de Oitenta Vezes Principalmente Através Dos escritos De São Lucas E de São Paulo Isso significa Que a palavra Apóstolo É aplicada Em diferentes Contextos Da história Da salvação E tem Vários propósitos Diferentes Na nossa vida De forma geral Pode-se dizer Que é utilizada Tanto no sentido Mais amplo E no sentido Mais Profundo A palavra Apóstolo Também é aplicada Exclusivamente Ao próprio Senhor Jesus Cristo O objetivo É indicar Que ele foi Enviado De Deus Para ser O nosso Salvador 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 Do seu povo Está lá em Hebreus Capítulo 3 De 1 A 5 Cristo então Foi enviado Para testemunhar O Pai Para fazer Com que as suas Ovas E a sua vontade Acontecesse E revelá-las Ao Mundo Está lá em João 3 34 E aí Nós fazemos Uma outra Pergunta Qual o significado Profundo Da palavra Apóstolo O sentido Mais profundo Dessa palavra Da palavra Apóstolo É a ideia De Posição Nesse sentido Essa palavra Ela se refere Primeiramente Na Bíblia Quando nós Falamos De apóstolo Na Bíblia Nós é De quem Dos Doze Apóstolos Do grupo Dos doze E também Lembramos Não foi Ali os doze Primeiros Mas aquele Que caiu Do cavalo Quem caiu Do cavalo E perseguiu Os cristãos Paulo Uma das Columas Livas Da nossa Igreja E esses Doze Apóstolos O que Que ele tem Em comum Conosco O que Que ele tem Em comum Com a senhora Os apóstolos Paulo Lucas As colunas Da minha vida E os meus orientadores Vamos lá Seguidores De Jesus Mas tem uma outra palavra A gente está falando Uma outra palavra Aqui Esqueci de mencionar Com carinho E também Muito contribuiu Com a reformação Espiritual Da nossa Colada A paróquia Mas fala parecida Aqui o pessoal Receba o meu abraço O que que significa Nós falamos aqui agora Até falamos aqui Quando nós falamos Que usa muito Na sexta-feira Você não Aquele mentor Bem forte O que que é Mensageiros Olha Se os discípulos São mensageiros Será que nós Também podemos Ser mensageiros Será que nós Também somos Apóstolos Somos Ou não somos Vamos ver O que que diz Então Se nós somos Ou não somos Esses apóstolos O que que Jesus Primeiro O que que a palavra Fala Eles foram capacitados De uma forma Sobrenatural Porque foram os primeiros E eles foram Capacitados Por quem Por Jesus Eles tiveram Pessoalmente Com Jesus Agora Quem que nos capacita No dia de hoje Nós estamos terminando Hoje o que O mês da Bíblia Sagrada Escritura Então nos ilumina A palavra Mas principalmente Nós nos norteamos Pela A palavra De Jesus Pelo seu Evangelho Porque a palavra Se atualiza Né Ela O que eu falar aqui hoje Se eu ler uma passagem Que hoje Eu for ler amanhã Ela amanhã Vai falar de outra forma Para nós Né Mas alguém Que falou Espírito Santo Espírito Santo Não vai partir E a palavra Ela se faz presente Porque Jesus Está no meio De nós Quando nós Proclamamos Evangelho O que nós falamos O Senhor Esteja Do E aí O que nós respondemos Ele está no meio De nós Ele está no meio De nós Sua palavra Também E Ele nos Capacita Por isso Eu falei Na última Encontro Que nós tivemos Essa aqui É a arma Do Cristão Quem está armado Aqui hoje Levanta a arma Que bom Amém Porque a palavra Do Senhor Ela É luz Para o nosso Caminho Então vamos fazer Um tomo de memória Aqui Vamos lembrar Os primeiros Aqueles que tiveram Esse contato Pessoal Com Jesus Que foram capacitados Para realizar A missão De pregar Evangelho De expulsar Demônios De curar Os efeitos Que são Os doze primeiros Chamados De Jesus Os apóstolos Simão Chamado Pedro André Que era irmão De Pedro Tiago Que era filho De Zebedeu João Irmão Do Tiago Apóstolo João Com o nozinhos Todos Tá Representando O que? A juventude Do coração De Jesus Né? Então por isso Que nós temos Que trabalhar Para trazer A juventude Aqui Parece que nós temos Nós jovens O Rábio Fica de pé Olha lá O Rúdio Já tá começando Tem mais alguém Com uma criança Aqui? Fica de pé Por favor Vem cá Os jovens Vem cá Os jovens As crianças Que estão Bem na frente Por favor Representando Aqui Né? O avó Somos Novo Mais novo Vocês podem Sentar aqui na frente Senta aí Só eu sozinho Aqui ou eu tô Tô triste Pode sentar Aqui na frente Felipe Bartolomeu Também chamado De Matanael Tomé Chamado De Ídimo Mateus Publicando Também chamado De Levi No qual Nós lemos Aqui a palavra Judas Tadeu Simão Zelote E Judas Esperiote Nesse sentido Esses primeiros Né? Receberam A instituição Diretamente Fisicamente De Jesus Que teve O papel Essencial Nos primeiros Anos da igreja Cristão Os apóstolos Porque eles Condicionados Receberam Autoridade Necessária Para a realização Da sua missão Portanto Né? A Bíblia Destaca A missão Desses apóstolos Eles foram Testemunhas Oculares De todo O ministério Terreno De Cristo E de sua Resurreição Os equírios Que tem mais Idade Aqui Tem mais Caminada Lembra Né? De um jornal Antes do jornal Nacional Que era o Repórter Décimo Que falava Inicia Nesse momento O Senhor Repórter É sua Testemunha Ocular Então os discípulos Também foram Testemunhas Oculares Né? Do Cristo Eles foram Instituídos Diretamente Por ele Receberam Autoridade E um poder Especial Para fazer Milagres Prodígios Testemunhar Presidibilidade Do Evangelho Da palavra Nova Do Senhor Que estava Sendo anunciada Receberam Essa condição Essa missão Para exercer O apostolado Diretamente Por parte De Deus Então O papel Simulado Dos apóstolos Dentro da história Da igreja Pode ser Percebido Né? Lá No Apocalipse No livro Do Apocalipse Fala Onde A cidade Santa Possui Seus fundamentos Nome Dos Apóstolos Isso Significa Que Escolhido Pelo próprio Cristo Eles Anunciavam E lançavam O fundamento Sobre o qual Cristo Edifica A igreja Por esse motivo Eles aparecem Então Encabeçando A lista Das dádivas De Cristo Para a igreja São os primeiros Apóstolos Então Aqui Esses jovens Aqui Simfonizando A figura Digital Mais Número Representando Aqui Os apóstolos De Cristo E aí Nós fazemos Uma outra Pergunta Se edificaram A igreja Somos apóstolos Principalmente Sobre qual Apóstolo A igreja É edificada Apóstolo Pedro Tu és Pedro E por isso Nós participamos Uma igreja Apóstolica Que vem Dos apóstolos E por que se chama Então No entejo Apóstolica Justamente Por isso Porque foi Ele cerçada Pelos apóstolos Na tradição Que é guiada Pelos seus Sucessores E quais São os Sucessores Apóstolos Os Bispos Hoje Quem que está Encabeçando O papel De apóstolos E Cristo Do mundo O Papa O Papa É o Bisco De Roma O Papa Francisco Vamos chutar Aqui Papa Francisco Quem sabe qual É o número Do Papa Francisco Nessa Sucessão Apostólica Quem acha que é mais de 200 Levanta a mão Quem acha que é mais de 250 Levanta a mão Oi? Menos de 280 E mais de 260 Mais um 266 Então Nós já tivemos Com o Papa Francisco 266 Sucessores No lugar de Pedro Sendo que todos os Bispos participam Desse mundo Apostólico Então Jesus Chamou os apóstolos Como seus colaboradores Mais próximos Eles eram As suas testemunhas Votulares Após a sua Ressureição Jesus Apareceu várias Vezes Termina a sua Clareção Nessa passagem De Mateus Que acabamos De fazer Na tarde de hoje E através Da imposição Das mãos Transmitiram Seus sucessores São os Bispos O seu envio E os seus Poderes E assim foi Até hoje Jamais Foi interrompida Essa sucessão Jesus Impôs as mãos Com os seus discípulos Eles Impuseram as mãos Com os primeiros Bispos E os Bispos Foram impor as mãos Até chegar Até chegar hoje Por isso Quando nós Somos ordenados Padres Diáconos Né Que se você Ir na Na ordenação Do Bispo É a mesma Bensão Que saiu de Cristo Que está chegando Sobre nós Jamais Foi interrompida Olha só Que maravilha Mas será Que para por aí Será que só Os apóstolos Têm esse poder E são chamados De mensageiros Não Então vamos ver Se é não Vamos passar aqui Vamos continuar Porque o negócio Está ficando bom Né Porque nós já vimos Na igreja apostólica Já vimos como O que nasceu Né Já vimos Essa transmissão Para o ponto A igreja Que fala Que graças a essa transmissão A igreja permanece Em comunhão de fé E de vida Consorinte Enquanto ao longo Dos séculos Orienta Todo o apostolado Para a difusão Do reino de Cristo Na terra Essa pedra Que é Pedro Como primeiro Papa No início Dessa sucessão Chega-nos No dia de hoje E aí Vocês responderam Além do Papa As sucessões De Pedro Existe Apóstolo Na atualidade Eu quero ouvir bem forte Existe ou não existe Existe A Bíblia fala Ela nos ensina Que pelo batismo Pela água do batismo O sacerdócio real De todos os crentes Verdadeiros Ou seja Todos nós Que acreditamos Através da obra Redentora De Cristo Possuímos O livre acesso Ao trono Da graça Está lá em Hebreus Capítulo 4 16 Isso significa Que todos os fiéis São comissionados São comissionados A programar As obras Daquele que os chamou Da terra Para a luz Lá na primeira carta De São Pedro 2 9 Aí que começa o problema Porque aí vem a nossa Responsabilidade Enquanto nós estamos pedindo Nós estamos suplicando É uma coisa Mas quando nós começamos A refletir a nossa Responsabilidade Então Quem aqui é batizado Levanta a mão Quem aqui sabe o dia Que foi batizado Levanta a mão Olha só Que vergonha O professor O meu batismo É muito importante Acabei de falar Que pelo batismo Nós nos tornamos Missionários Né E participamos Do reinado de Cristo Do seu sacerdócio Então todos nós Devemos saber O dia do nosso Batizado Quem sabe Aqui então Parabéns Recebo Aplausos Para Da igreja Quem sabe Por tudo está bem E como batizado Nós recebemos A graça De sermos Transformados De criaturas Em filhos E filhas De Deus Mas nós temos A responsabilidade De Transmitir E viver O evangelho De Cristo Então Não é só Repetir Não é só Estender a mão Do Santíssimo Nós temos Que fazer O nosso Deber Tá Tem uma pergunta Ali Vamos ver Aqui que a dona Maria Está perguntada Nascida em 24 de março De 1954 54 Batizada Dia 14 de junho De 1954 São Gabriel de Rio Amém O meu é fácil de guardar Nasceu no dia 25 de novembro Foi batizado No dia 25 de dezembro Dia de Natal Não tem como esquecer Assim Nós temos O dever De através Do batismo Porque nós somos Capacitados Pelo Espírito Santo Para Proclamar as obras Daquele que nos chamou Das trevas Para Luz Deus Nos arrancou Um coração De pedra E nos deu Um coração De carne Para que nós Também pudéssemos Transformar Através Do Espírito Santo E os seus Dons Como edificadores E mensageiros Na sua igreja Como um todo Então Sob esse aspecto Assim Mediadores De Cristo E responsável Por anunciar A proteína Todos nós Aqui presentes Cristãos Somos Mensageiros E viados Vamos ficar de pé Vou falar sozinho Vocês vão repetir comigo Todos aqui São batizados São? Então nós vamos repetir Qual que é a nossa Função de apóstolo No dia de hoje Proclamar as boas Novas Da salvação Da salvação E representar E representar A causa de Cristo A causa de Cristo Diante do mundo Diante do mundo Como a palavra Com a palavra Mensageiro Mensageiro Traduz o termo Apóstolo Traduz o termo Apóstolo Então nesse sentido E apenas Neste sentido Sim Existe apóstolo Hoje Existe apóstolo E eu sou Um apóstolo Um apóstolo Verdadeiro Verdadeiro De Cristo De Cristo Eu sou um mensageiro Eu sou um mensageiro Em coração Em coração De Jesus De Jesus Pode ser Dessa forma O apostolado Leio não consiste Apenas No testemunho Da vida O verdadeiro Cristão Ele aproveita Todas as oportunidades Para anunciar A palavra De Deus A todos Quer aos não-prentes Para os levar A fé Quer aos fiéis Para os instruir Confirmar E animar A vida Fervorosa Isto está lá No decreto Do conselho Vaticano II Sobre o apostolado Dos leigos Número 6 No apostólico Acto Sastra Então Nós Temos o dever De sermos Mensageiros De Cristo Vamos repetir Bem forte Nós temos o dever De ser Mensageiros De Cristo Por isso Anunciar A mensagem Do evangelho Anunciar A boa Nova De Cristo Significa Que nós Estamos anunciando O próprio Cristo Jesus A palavra Evangelho Significa Boa Nova Boa Notícia Coisa que nós Não temos Se nós Ligarmos As mídias Hoje Nós só temos Notícias Más Por que Nós temos Notícias Más Porque aqueles Mensageiros Aqueles reportes Que lá estão Estão anunciando O trabalho De um partido No mundo E onde estão Os reportes De Cristo Aonde estão Os reportes De Cristo Quem são os reportes De Cristo Nós Então onde estão Os reportes De Cristo Aqui E agora Onde estão os reportes De Cristo O membro É membro Do apostolado Se existe a palavra Membro Em português Não existe É uma só Mas o membro Do apostolado De oração É um reporte De Cristo Vocês estão aqui Para anunciar A misericórdia Do coração De Jesus Vocês estão aqui Para rezar Pelo Papa Vocês estão aqui Para rezar Pelo Sacerdotes Por toda A igreja Então este É o papel Do verdadeiro Mensageiro Do apostolado De oração Porque A boa notícia É a palavra Composta Do eu Que significa Bem Ou bom E de anjos Significa O que é um anjo A palavra anjo Significa o que Bem Sageiro Significa Lúcio E aí Eu vou dar Onde paga Marcelo Até agora Olha quantos anjos Tem aqui Vamos ficar de pé Para cantar Me ajuda aqui Tem Anjos voando Neste lugar No meio do povo Em cima Volta Subir e descendo Toda na direção Vai forte Vamos ser A gente não subiu A gente não subiu A gente não desceu Só sempre está cheio De anjos Do que Porque o nosso Deus está Amém Então vem do grego Eugênio Bom mensageiro Que traz A bomba nova E quem que é O repórter de Cristo Eu Quem que é O repórter de Cristo Eu Então o evangelho De Jesus Cristo É o plano Do nosso Paz Para felicidade E salvação Dos seus filhos É chamado Evangelho De Jesus Cristo Porque a expiação De Jesus Cristo É o ponto central Do plano Do nosso Paz Se deixou Como seres Ressuscitados E glorificados Então Qual que é o papel Enquanto membro Do apostolado Podemos tentar O apostolado O apostolado É acima de tudo Um segmento De nosso Senhor Jesus Cristo E segui-lo Significa Aprender Com ele Aprender com o seu modo de vida O que aprendemos E ouvimos Levamos aos outros Enquanto nós somos Enviados Em Missão Então nós temos que viver Como Jesus Viveu Nós temos que abar Como Jesus Nós temos que Chorar Como Jesus Quem sabe cantar E puxa pela cima Uma criança Me parou Foi o que Os seus olhos Assumir Capeta e papel Na sua mão Tarela Escolar Para Fumir E Perdoou O direito De um sonho O que é prestes Cristo Para Para Ser Perdoou Amar Como Jesus Amar Como Jesus Como Jesus Amar Como Jesus Sonhou Amar 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 Ari Amar 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 São Amar multiplier Por isso, os apóstolos são aqueles que escutam Jesus e uma vez que o escutam, são também curados de suas doenças e infernidades e passam a anunciar, a ressoar a mensagem de Jesus Cristo. Então, o nosso papel de escutar a palavra de Deus, de colocá-la em prática, é para nós uma fonte de cura, libertação e restauração. Vamos repetir? Cura, libertação e restauração. E que todos nós conservemos na mente, essa visão de vida eterna. E através do nosso testemunho, nós lançamos a rede e buscamos aqueles que não têm fé, aqueles que estão em dúvida, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma oração, aqueles que precisam de um abraço. Hoje em dia, você já não se pode mais abraçar. Você tem que tomar cuidado. Nós, como diálogos, como padres, nós temos que tomar cuidado para abraçar alguém. Porque se não nós formos dar aquele abraço de Jesus, o pessoal já vai levar para a maldade. Então, nós temos que rezar para abrir o coração para as coisas de Deus, para a sua palavra, para o seu amor misericordioso. Que beleza quando nós escutamos a palavra de Deus, que vem da boca dos apóstolos, que é o Evangelho, Marcos, Lucas, Mateus, João, através das cartas do apóstolo Paulo, as comunidades. Daqueles que são realmente criados de Deus, na atualidade, quando emprestam a sua boca, o seu corpo, para que Jesus, através do Espírito Santo, fale por eles. Cada bispo em sua igreja tem missão de ser esse apóstolo, o sucessor dos apóstolos. Mas isso não tira de nenhum de nós a nossa missão de responsabilidade do apóstolado cristão, nesse caso, o apóstolado da oração. O apóstolado cristão acontece quando nós anunciamos Jesus através de gestos e através da palavra de Deus. E as pessoas vêm ao nosso encontro para serem tocadas na alma, no coração. E uma vez que a alma e o coração são tocados, o que acontece? A palavra do Senhor entra, a alma se liberta, até mesmo das doenças físicas. Quantos milagres nós vemos ser anunciados nos nossos encontros, hoje mesmo, aqui durante a oração, pela glória de Deus, nós vemos aqui ser anunciados uma cura de câncer. E contas, outros milagres, no nosso dia a dia. Quem aqui já recebeu um milagre hoje aqui? Levanta a mão. Olha só como é que nós somos ingratos. Milagres da vida. Poucas pessoas levantaram a mão. Mas quem aqui hoje acordou, levanta a mão. Quem hoje aqui respirou, está respirando, levanta a mão. Isso é o quê? Isso é o quê? O milagre de Deus. Por isso todos nós recebemos o milagre de Deus a cada instante da nossa vida. Por isso nós devemos modificar e anunciar a sua palavra. Por isso, que nós sejamos dirigentes em seguir a receita de vida eterna. Que é o evangelho de Jesus Cristo. Vamos fazer aqui uma experiência, irmão. Vamos ficar em total silêncio. E nós vamos agora fechar os nossos olhos. Uma das mãos nós vamos colocar no nosso coração. Vocês sabem onde tem coração, sabe? Não é aqui não. Coração é um monte. Aqui, no meio. Aqui, olha. Ah, meu braço é quieto, eu estou lendo. Coração, olha aqui. Olha aqui na caixa aqui. A outra mão, nós vamos colocar, pegar os dois dedos e colocar aqui, olha. No óculos da orelha, filho. O outro pé de reino, que ele não pode me dar problema. Mas só no coração. O outro coloca aqui, então. Coloca só o dedo aqui nessa veia, aqui no pescoço. E vamos fazer silêncio. Total. Está bem? Quem, quem é que o meu coração custar, levanta a mão. Quem sentiu o sangue passar pelo pescoço, levanta a mão. O coração joga o sangue para o cérebro. O sangue pulsa na nossa veia. E esse sangue que pulsa na nossa veia, é o mesmo coração de Jesus. E é assim que o coração de Jesus pulsa por cada um de nós. E o seu sangue leva para o alto, onde está a cabeça de tudo que é Deus. Através da sua compaixão, através da sua misericórdia, a nossa mensagem. Ou seja, o verdadeiro apóstolo, ele transmite, nesse pulsa constante, nesse sangue que joga, Somos nós, a cada instante, saindo do seu coração, indo em direção ao Pai, que está no céu, Levando as nossas súplicas, os nossos pedidos, a nossa adoração, os nossos honores. E nós, devemos fazer isso, porque isso que Jesus faz, chama-se, compaixão. Ele se coloca no nosso lugar. Também nós, somos chamados para nos colocar no lugar do nosso irmão, da nossa irmã. Portanto, nós, membros do apostolado do oração, somos mensageiros de Cristo. Nós somos apóstolos de Cristo. Com a missão especial, que está lá no nosso diretório. Muito específico. Resumido, resumido em três casas. O nosso itinerário, de missionário, do apostolado. Como apóstolo mensageiro, nós devemos ter compaixão pelo mundo e pelos seres humanos. Comunhão com a missão do Filho, que é Jesus. Para que nós possamos, então, através do apostolado do oração, Através da rede mundial de oração, pelo fato, Fazermos presentes um na vida do outro. Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra que é refletida possa agir no nosso coração. Vamos lá. 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 Deus, relevo meu coração, relevo as minhas mãos, eu dou a minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero aderecer, meus passos e meu viver, meus caminhos eu sofrer. A Tua alegria, Senhor, venha abraçar, a Tua bênção infinita e me enviar. O seu o que? O seu o que eu sempre vou, e te dar o meu coração. Eu quero, eu quero sentir o calor de Tua as mãos. O seu o que eu sempre vou, e te dar o meu coração. O seu o que eu sempre vou, e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tua as mãos. Antes de mensageiros, nós somos servidores. Pelo batismo, nós somos chamados por Deus. Antes mesmo de nós nascermos, diz o profeta Jeremias, Deus já nos conhece a mulher. Por isso devemos defender a vida. E por isso devemos rezar, para que surjam mais vocações da nossa igreja. Nós vamos aqui agora, fazer oração do ano profissional de 2023. Nós vamos dar aqui e pôr as mãos para esses jovens. E vocês vão fazer e pôr as mãos para esses jovens. Vocês vão chegar lá na paróquia de vocês. Vai colocar a mão na cabecinha lá do seu coroinho, do seu coleguinha. E vai falar assim, Jesus te ama. Ele quer que você seja seu servidor. Vocês vão fazer isso? Então vamos rezar. Todos nós juntos. Eu vou falar e te repete essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Enviado do Pai. Enviado do Pai. Nungido do Espírito Santo. Nungido do Espírito Santo. E fazeis os corações a dele. Fazeis os corações a dele. E os pés se colocarem a caminho. E os pés se colocarem a caminho. Ajudar-nos a discernir. Ajudar-nos a discernir. A graça do vosso chamado. A graça do vosso chamado. E a urgência da missão. E a urgência da missão. Continuar a encantar as famílias. Continuar a encantar as famílias. Crianças. Adolescentes. Adolescentes. Jovens. E adultos. Para que estejam capazes. Para que estejam capazes. De sonhar. E de entregar. De entregar. Com gênerosidade. E vigor. E vigor. A serviço do reino. A serviço do reino. Em vossa igreja. E no mundo. Despertar as nossas gerações. Despertar as nossas gerações. Despertar as nossas gerações. Para vocação. Aos ministérios deles. Ao ministérios deles. Ao matrimônio. Ao matrimônio. À vida consagrada. Aos ministérios ordenados. Maria, Mãe Mestre, discípulo e missionário ensinarem-nos a ouvir o Evangelho e a vocação e a responder com alegria próximo já passando as 15 horas vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por esses jovens e por todos nós rezando Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso Perno de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus morai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora, Mãe de Deus morai por nós vamos agora impor as mãos sobre a cabeça dos jovens vocês vão estender as mãos e vão dizer assim Abençoa Senhoras, Mãe de Deus Amém Abençoa Abençoa Senhoras, Mãe de Deus Amém Abençoa com muito carinho para que vocês suscitem nas paróquias e comunidades guiarem mais jovens no movimento do apostolado do oração quero também fazer aqui uma propaganda nós estamos fazendo uma rifa no quadro de Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus quem quiser ajudar adquirir 10 reais a folha vai estar com o CN ali do apostolado eu vou deixar com ela o sorteio vai ser dia 6 vai ser na primeira sexta-feira do mês dia 6 semana que vem e aí quem quiser adquirir coloque o nome no telefone que eu vou pessoalmente aquele que ganhar o sorteio eu vou levar o quadro na casa a gente vai fazer a internalização e dar uma bênção especial Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e viva Jesus Agradeço a todos o apostolado de oração da Antônio Diocese agradecemos a família por estar sempre presente conosco sempre que a gente convida ele está sempre apóstolo para estar junto com a gente isso é a disponibilidade que o mesmo do apostolado de oração precisa ter com os irmãos né? assim como o Tiago do Ilha está sempre disposto a nos acompanhar a dar uma catequésima para nós não foi uma catequésima? a valência também é urgente então mesmo atrasado nós rezamos Ave Maria no Tiago Ave Maria Ave Maria cheia de graça que o Senhor é convosco bendita a sua esposa entre as mulheres bendita o fruto do nosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores a glória e a glória de nossa morte amém muito obrigada Tiago a glória a glória quando o Tiago me perguntou sobre o que significava a foto aí eu disse que eram meus orientadores mas a foto orientadores e mensageiros acho que é a mesma coisa não é? eu acho que o mensageiro é aquele que anda aquele que caminha que vai ao longo ao longo das outras pessoas das outras comunidades é como disse o Papa Francisco não fiquendo só na vamos tirar nas periferias também e outra coisa eu fui batizada lá em Chácara em Chácara né de 27 de agosto nasci no município de junho vai ser de 27 de agosto há 80 anos atrás a gente precisa a gente precisa e aí a gente precisa de 27 de agosto e aí a gente precisa de 27 de agosto a gente precisa de 27 de agosto Tchau, tchau.